Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Cláudio Coutinho Mendes, presidente, Irani Santana, vice-presidente e diretor de risco, Marcos Staffen, diretor de finanças e relações com investidores, Oswaldo Lobo, diretor de crédito, Natan Meneguzi, de superintendente executivo, unidade de relações com investidores, Werner Keller, superintendente executivo, unidade de contabilidade. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de sete dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banrisul, projeções e metas operacionais e financeiras, constitui-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Banrisul e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho Mendes, presidente do Banco do Estado, do Rio Grande do Sul, S.A., que dará início à apresentação. Por favor, senhor Coutinho, pode prosseguir. Muito obrigado. Antes de mais nada, bom dia. E obrigado a todos e todas que estão presentes nessa audioconferência. Nós preparamos uma apresentação, que as três que os senhores e senhoras têm nessa apresentação. Mas, antes de passar os slides da apresentação, eu queria fazer só um overview sobre o ano de 2021 do Banrisul. E durante o ano de 2021, ele tem dois semestres que são essencialmente diferentes. Entre o primeiro semestre de 2021 e o segundo semestre de 2022, tivemos realidades diametralmente opostas. No primeiro semestre, tivemos, infelizmente, o advento do crescimento da pandemia COVID, especialmente no Rio Grande do Sul, em que grande parte do Estado ficou sob a classificação de bandeira preta, que significava que você tinha que ter atendimento reduzido no banco, com grandes funcionários por agência, e também diversas atividades tiveram que fechar, tiveram sua capacidade operacional muito limitada. Então, durante grande parte do primeiro semestre, nós tivemos uma capacidade de operação muito difícil e com muita dificuldade para que a gente alcançasse o desempenho esperado. Então, se olhar os números do primeiro semestre, o banco tem, em termos de crédito, um decrédito da carteira em ritmo de 5% ao ano. Já no segundo semestre, com o advento da vacinação em massa e, consequentemente, com o Estado tirando as restrições das bandeiras, diminuindo as restrições, voltando à normalidade, junto com a criação de novas metas comerciais e incentivos comerciais nessas áreas de vendas do banco, nós podemos, então, lograr um outro desempenho. Já no segundo semestre, a carteira cresce ao ritmo de 25,5% ao ano. Então, você tem aí, o semestre da carteira cai no ritmo de 5% ao ano e, no segundo semestre, ela cresce ao ritmo de 25,5% ao ano. A gente vai ver mais à frente a questão do guidance, o guidance publicado por nós. O guidance tem como uma premissa implícita em que o mesmo pace, o mesmo ritmo de crescimento do segundo semestre de 2021, continuará em 2022 em termos de crédito. O nosso guidance para crédito é de 24,25% do crescimento anual e, basicamente, que 25,5% adiante desse mês. Então, a ideia é a gente continuar com esse mesmo crescimento. Então, essa retomada feita no semestre, agora também, ela é robustecida pela mudança da forma com que o banco vai remunerar de forma variável os seus colaboradores, tanto da rede de agências, quanto da direção geral. Nós concluímos com sucesso no início desse ano a negociação e aprovação e assinatura de novo problema de participação dos resultados. Até hoje, o Banco do Sul pagava a remuneração variável não na forma que a lei permite, que é o PLR. Então, depois de uma frutífera negociação com os sindicatos, conseguimos a aprovação e assembleias que representam 99% do quadro funcional aprovaram essa negociação, essa forma, que, além de ter uma forma muito mais eficiente do ponto de vista societário, corporativo, fiscal, ela também tem modificações a partir da adaptação feita pela Mersa, da situação que hoje o mercado trabalha com remuneração variável, adaptada a Bermesu. Então, para duplamente, a forma como o banco vai remunerar seus quadros, seja na forma, seja também no novo processo que foi formulado pela Mersa. Também, a gente espera também que continuemos com, em 2022, com o novo pace de crescimento de crédito em 2021, em 2022, cuja concessão cresceu 40% e a carteira mesmo cresceu 25,5%. Então, essa que está por trás daquela premissa. Também, mencionar também o fato de nota de 2021, foi aprofundamento do processo de digitalização do banco, com a finalização do nosso processo de onboarding totalmente digital, que, desde o cliente, para abrir conta no Banco do Sul, faz o processo todo digital, sem necessidade de assinamento a pé físico, não entregar nada físico, todo digital, se assim desejar. Também, em relação ao consignado, completamos a jornada digital do consignado, não só a concessão de novo crédito pode ser feita totalmente digital no mobile, como também o refinanciamento pode ser feito também no mobile. Então, hoje, a jornada pode ser integralmente digital para a contratação de qualquer consignado. Também, vindo de nota também os investimentos no que estão em geração, com investimentos no BRTEC, o primeiro programa de feiração de cartaz, agora estamos já no segundo no BRTEC, com consultoria e parceria do Tecnopuk. O banco também é um dos fundadores do Instituto Caldeira, tem lá, tive a participação lá nas atividades. E também, o banco também é como patrocinador do ANAP, que é o núcleo de inteligência artificial da Tecnopuk, também com o importante desdebramento para a tecnologia do banco. Em relação também ao consignado, para que a gente mantenha o dinamismo no crescimento da carteira, nós estamos já com o processo já avançado de assinatura dos convênios para ampliar o rol de órgãos consignantes. Estamos aí em fase final perante a Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, o Estado de Santa Catarina, a Prefeitura do Rio de Janeiro, e já estamos alterando a antecipação de SACA Universidade do FGTS. Então, é aqui que a gente abre o leque de possíveis órgãos consignantes, de modo a sustentar o nosso conhecimento no consignado. Também, continuamos com o processo de reestruturação da nossa rede física, desde que esse processo começou com essa nova gestão. A gente já fechou de nove agências, transformamos duas agências em postos, e enterramos atividades de 49 postos de atendimento, e transformamos sete postos em sala de negócios. Então, em total de 77 pontos físicos que foram alterados com isso. Além disso também, a partir de 2022, temos um novo protocolo de saúde do nosso consultorio, que é o Hospital Mundo de Vento, e o modo que torna mais sério, ele hoje, a reabertura de agências em caso de contaminação por Covid, bem como também, depois de processos foram revisitados, dando maior velocidade, no sentido de que, se há fechamento, você pode reabrir rapidamente, sem prejuízo de todas as precauções, dado que são orientações do Hospital Mundo de Vento, para que a gente tenha maior eficiência e manter o nosso atendimento potencial sem uma solução de continuidade. Também, inclusive, sustentabilidade, nós recebemos o selo de prata em 2021 da GHG-Protocolo, e o exemplo que nós já fizemos do dia da emissão de gases de fechamento escuto pela operação própria do Banco do Sul. Temos também aí um crescimento, sempre específico, na nossa linha de seleção de sustentabilidade, que financia a aquisição de placas de geração de energia fotovoltaica, já tivemos mais de 7 mil operações no total, uma carteira em torno de 280 milhões de reais, e também operamos o BNDES também, a linha de baixo carbono do BNDES. E aí temos para a meta desse ano que a gente já zere a emissão líquida própria do Banco do Sul em 2022. A gente já tem essa meta, pelo menos chegamos a final do ano já com a emissão líquida zerada. Nos canais digitais, às vezes nós temos 80% das operações locais nessa via, são 451 milhões de acessos, 25% a mais do que o ano de 2020. Também emitimos em 2021 um bondo ciberminado, 300 milhões de dólares, pelo prazo de 10 anos, que desde outubro já comprou um capital atualizado pelo Banco Central do Brasil, conferindo folga no nosso crescimento do ponto de vista de brasileira. No crédito rural também, destaque, crescimento da carteira de 43% de dezembro contra dezembro, então foi 4,8 bi. E já estamos em agronegócio, já em espaços de atendimento especializados no agronegócio, já em agronegócio em Cruz Alta, em Passo Fundo e em Santo Oeste. Bom, vamos então agora, eu vou correr agora a apresentação. Estou aqui no slide 3, que mostra basicamente, aí fica claro aqui, a velocidade de crescimento aqui, que primeiro semestre, essa queda de 5,1% da carteira, e o segundo semestre, a aceleração, e aí a carteira passa a crescer a 25,5%, tendo em vista lá os incentivos e as mudanças recorridas na área comercial no segundo semestre, que permanecerão e até aprofundarão em 2022. destaque aqui para o crescimento do rural, em caixas anualizadas, também no imobiliário, também crescendo bastante, e na concessão de crédito, destaque o crescimento de 40%, quando você compara o primeiro semestre e o segundo semestre, mostrando aí a mudança de ritmo de nosso crescimento. No slide número 1, que é a página número 4, tem aqui a carteira de consignado, também que as concessões também crescem de forma significativa no segundo semestre comparadas ao primeiro semestre, que o crescimento nas concessões é de 60%, e a carteira cresce em base anuais de 8%, mas também aquela compreensão que no segundo semestre a saída é bem mais do que o primeiro. Temos tido iniciativas também de novos produtos comerciais, criamos o super consignado, com condições mais favoráveis, que possibilitou o aumento da carteira. Estamos com os novos convênios, como eu já mencionei, dos estados, das Forças Armadas, de grandes municípios, e agora temos essa jornada feita de centro digital para a contratação do consignado, se você pode, então, desde o Recino até a compração nova, ser feito integramente de forma digital, e o volume contratado dessa forma já cresceu 37% no último trimestre comparado ao terceiro. Então, já vemos aí um grande crescimento. e temos aqui também ações para ampliar o uso de canal correspondente através da nossa empresa dentro de um sócio monetário lá, que é uma promotora de vendas. Bom, aqui no slide do Cláudio Rural, temos aqui um crescimento já mencionado, de quase 43% de ano contra ano da carteira, alcançando 4,8 bilhões de reais ao final de 2021, com uma ampliência baixíssima, em pessoa física 0,18%, acima de 90 dias, e o momento agro vive especialmente um momento muito inusual, em que você tem o preço da commodities em dólar em vídeos muito elevados, ao mesmo tempo que o real permanece muito desviabilizado perante o dólar. Então, normalmente, esses dois fatos não ocorrem de forma simultânea, quando a cotação da commodities está muito alta, em geral, se aprecia a moeda brasileira e, ao contrário, e vice-versa. Então, nesse caso, você está com as duas cotações favoráveis ao largo do negócio, tanto dela ficar muito valorizado em dinheiro real, como também a césar está com cotações não só césar, em geral do negócio em geral, com cotações em maio estrangeiro também muito alto. Então, isso confere uma rentabilidade ao setor espetacular. Isso está ocorrendo há mais de anos já e nós estamos vivendo agora, como todos sabem, uma estragem muito séria do estado do Rio Grande do Sul, mas, para atenuar esse fato, tem que, o segmento vem de uma safra anterior muito boa em termos de volume, em termos de rentabilidade, dado a cidade que já comentei, do preço pessoal em mil dólares. Então, eles estão enfrentando essa situação partindo de uma base de rentabilidade grande. Além disso, desde o parte da nossa carteira tem seguro agrícola, tem bastante seguro agrícola e também a gente que no estado do Rio Grande do Sul você tem diversas regiões com impactos diferentes da estiagem. Nem todos são iguais. Então, se ponderar que, depende da região, você pode ter um impacto maior ou menor em termos de estiagem. passando para os slides nº 6, você tem aqui a nossa inadimplência. A inadimplência está em níveis baixíssimos em termos históricos. O composto da carteira está em 2,07%, está aqui 2,1%, com uma importante queda da pessoa jurídica. E tem também índice de cobertura ultra confortável, que é 39%, com um índice muito tranquilo. E, basicamente, isso deve ser primeiro, como já mencionado na apresentação anterior, a grande qualidade da nossa carteira. Ela é muito robusta em termos de qualidade de crédito. Grande parte dela tem só das garantias, garantias líquidas, como consignado, como também o crédito imobiliário, garantia de imóveis. Pessoas jurídicas, nós temos uma grande operação com garantias feitas através da FGI. Então, o banco tem um leque de operações e quase todos eles com garantias muito robustas. E nós temos aqui o índice de cobertura, que é um dos maiores da indústria do banco de varejo. A nossa carteira também, a qualidade dela é testada pela melhoria do índice de créditos dados com o índice de AAC, que era em torno de 90%, no ano passado, e ao consumo até 1,6%. No slide número 7 do guidance, eu volto a frisar acerca do guidance de crédito, que basicamente o pressuposto é que vamos manter o mesmo ritmo de concessão e de evolução de carteira do segundo semestre de 2021 e 2022, então em torno de 24, 29, e o crescimento foi 25,5. Os demais indicadores aqui, dentro das médias esperadas que nós temos sobre esses índices. No slide número 8, coloca aqui em números a nossa penetração digital, se olhar o número de usuários digitais crescendo quase 40% em dois anos, de 19 até 21, alcançando 1.239.000 usuários, acesso diário também 1.234.000, se acima 64%, e como as transações digitais alcançando 78%, quase 80% das transações digitais. aqui também a gente faz uma menção que eu já comentei sobre a importância para nós de estarmos juntos dentro da ecossistema de inovação, fizemos o primeiro programa de aceleração do Barentec e vamos fazer o segundo agora, sempre com a participação da Tecnopix. No slide número 10, temos aqui os destaques, o líquido é ajustado em 1990 milhões, que é um crescimento de 20%, o líquido contado de 1948, que dá um crescimento de 30% ano contra ano, a carteira de crédito alcançou 41%, crescimento de 9% em 10 meses, mas também tem que levar em conta a causa da contribuição, caiu 5% no primeiro ano alivado e cresceu 25% ano alivado no segundo. A carteira consignada atingiu 18% e também qualitativamente é o mesmo caso da carteira de crédito que não teve. estado que é indignado em crédito baixíssimo dos 2.07 acima de 80 dias, bem como um excelente nível de cobertura dos maiores da indústria como já comentado. Nos slides número 11, nós temos aqui a rentabilidade e o líquido registrado que eu já comentei na página de destaques, crescimento de 20% ou 30% se for contado e no último trimestre com o terceiro o crescimento de 50% alcançando 158 milhões no quarto trimestre. Grande parte do aumento neste quodinato decorre de redução de previsões de crédito dada a nossa excelente qualidade da carteira. No slide número 12, a margem financeira e gerencial, como todos sabem, o Banco Central do Brasil está numa subida de taxa de risos em números de velocidade em média do Brasil que já subiu quase 10% de percentuais em um ano. Então, esse crescimento obviamente levaram-se em 100 pontos anos para sair de 10 para chegar desde um ano e vai de 10 para 10. Então, de certa forma, isso afeta a nossa margem financeira. Temos repensificado nossos ativos. Aqui o gráfico à direita já mostra o nosso movimento de repensificação na concessão de crédito consignado de preço e acreditamos que esse processo vai se dar ao longo de 2022 e vamos continuar então repensificando a carteira de modo a reestabelecer a margem financeira anterior. Na universidade 13 que fala de captação nós temos aqui o nosso custo de captação total que é 78% da Selic e sendo que a captação percentual da Selic em termos de CDD é 87% da Selic em custo. Ele anda aqui a captação total 78% realmente eu só posso afirmar que o nosso partilho é um ativo ela é diversificada e o custo extremamente é competitivo. No slide número 14 coloca aqui as despesas administrativas ajustadas nós temos aqui em dois meses ainda uma queda do custo pessoal em torno de 3% essa queda foi maior nos três primeiros trimestres porque ainda não tinha incidido sobre nossos colaboradores o investido coletivo que entra em setembro dos bancários que foi quase 11% então o composto anual ainda tem uma queda de 3% porque nos últimos três meses a gente diz já o aumento da feira de 12% que era o investido coletivo firmado do sindicato de bancários o investido da febrança na banca e os demais custos permanecem ainda controlados abaixo da inflação tanto do IPCA quanto do GPM custos cresceram de 8% no ano e vamos continuar com o tempo todo com rigor em termos de custos a receita de tarifas de serviços mostra um crescimento no último trimestre basicamente pelo final de ano você tem o aumento de operações de adquirência enfim tem todo um aumento que justifica esse aumento do receita de tarifas no final em termos de cobertura do custo de pessoal com tarifas continuamos ainda cobrindo no ano 103% com folga cobrindo toda a despesa de pessoal com tarifas no slide número 15 fala de despesa de tarifas porque a gente teve uma performance da nossa carteira dada a robustez da carteira que vale mencionar que nós vamos continuar crescendo a carteira de crédito crescendo de forma robusta mas montando todo esse desafio em termos de carteira de crédito não vamos partir para linhas mais arriscadas vamos continuar perseverando em linhas garantidas como nós temos atuado até o momento então aqui é basicamente o retrato dessa excelente carteira que na dupência está em linhas historicamente baixos e vamos continuar então perseverando a mesma forma de conceder crédito e por último sobre o cenário econômico acho que ele permanece sendo desafiador você tem aí essa ação ainda remitente o Banco Central ainda desafiado a retornar essa ação para a meta então provavelmente ele vai continuar subindo talvez até desde 25 enfim ele vai continuar crescendo aí as indicações que direteiros e presidentes do próprio Banco Central já deram vão continuar ainda subindo para que coloquem se conseguir colocar as expectativas de inflação no horizonte relevante de política monetária na meta então isso deve acontecer o nosso crédito vai continuar expansando como já mencionei com os esforços que nós fomos que o seu fim já garantido vai ter consignado no alho do negócio o crédito imobiliário seja pelo empresário ou ao cliente final e o crédito a pessoa jurídica também especialmente os que contam com o fundo de garantimento como FGI e o FAMP vamos continuar nos engajando em participar do sistema de inovação através do Barretec fazendo parceria com o Fintech e os canais digitais também vamos continuar melhorando e usando inteligência artificial para melhorar a experiência dos nossos clientes e vamos ver como a meta esse ano gerar a pegada de carbono nas nossas emissões da operação própria do banco bom com isso aqui eu encerro a apresentação e devolvo aqui para a continuidade da nossa reunião obrigada iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas caso haja alguma pergunta por favor digitem asterisco 1 se a sua pergunta for respondida você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2 as perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta dessa forma uma ótima qualidade de som será oferecida por favor aguardem enquanto coletamos as perguntas a nossa primeira pergunta vem de Flávio Yoshida do Bank of America Olá bom dia a todos obrigado pela oportunidade de fazer pergunta e eu queria entender um pouco melhor o guidance que vocês publicaram por ano de 2022 acho que um ponto que acaba chamando a atenção aqui é um forte crescimento da carteira de crédito total e eu queria entender dentro da carteira de pessoa física como que esse crescimento se dá e quais linhas vocês acham que deve apresentar um crescimento maior quais devem apresentar um crescimento menor e porque a margem financeira não acompanha de perto esse crescimento da carteira e aí a outra pergunta é com relação também ao guidance com relação a a a a a despesa de provisão o custo de crédito se nesse range que vocês deram de 2 a 3% vocês já estão considerando uma eventual uma eventual redução do índice de cobertura que acho que está em um patamar elevado a gente pode dizer isso obrigado Marcos por favor tudo bem Flávio eu vou começar aqui da da sessão de margem depois a carteira de crédito a gente pode detalhar bem como a provisão acho que conforme foi muito bem comentado pelo Coutinho ao longo da apresentação e o impacto de todo o aumento da Selic de 2 para possivelmente acima de 12% esse impacto foi sendo verificado ao longo principalmente do segundo semestre a gente tem a Selic saindo do final do semestre 4 e 25 e fechando o ano em 9 e 25 só no quarto a gente tem 300 points de aumento o que provavelmente vai ser repetido ao longo do primeiro trimestre de 2022 então olhando a dinâmica da margem se a gente for dividir o ano em trimestre vai ter ainda um primeiro tri pressionado a gente imagina que um segundo um segundo trimestre com alguma instabilidade já reagindo ao longo do trimestre e uma expansão ao longo do segundo semestre de 2022 por isso que nas projeções ela acaba não acompanhando por óbvio o crescimento da carteira de crédito um outro destaque e também já indo para a resposta da pergunta sobre o crescimento da pessoa física é que a gente imagina seguir crescendo com maior expressividade no consignado dado os aumentos ampliação de novos convênios e a possibilidade de explorar novos mercados a gente tem um custo de funding tão ou mais competitivo que o mercado que é uma vantagem interessante para poder entrar nesses novos convênios então são carteiras de risco mais baixo e também de margem menor para a gente comparar com outras linhas de pessoa física de maior risco por óbvio então no crédito comercial a gente imagina o crescimento seguindo focado em crédito consignado claro que carteira de imobiliário tem um potencial expressivo para seguir crescendo a gente retomou essa carteira de um crescimento de uma maneira mais forte ao longo do quarto tri tanto que os números já mostram a gente pegar um crescimento no trimestre ele é maior do que no restante do ano a própria dinâmica do setor aqui no estado ele se dá de uma maneira um pouco diferente a gente ainda vê esse setor forte para 2022 e a nossa uma maior abundância de funding olhando da caderneta de poupança nos dá uma vantagem nesse uma vantagem competitiva com relação aos demais players então ele tem um vetor bom de crescimento sobre a despesa de provisão sobre a carteira deixa para o Oswaldo assistiu ator de crédito comentar bom dia em relação a gente não está abrindo mão de qualidade da carteira ao contrário as garantias continuam sendo necessárias não pela maioria das nossas operações ou pelo perfil natureza das mesmas inclusive a gente está cada vez mais incluindo e utilizando novos mitigadores de risco de crédito que podem inclusive ainda melhorar o desempenho futuro da carteira olhando o número do ponto de vista de provisão eu tenho uma leitura um pouquinho diferente eu vejo que o terceiro trimestre teve um desempenho uma despesa acima da esperada e o quarto trimestre essa despesa já voltou para dentro do esperado e sim esse crescimento da carteira nossa estratégia considerando o que a gente está querendo mirar no consignado no imobiliário no agro e nas PJs já está espelhado nessa perda esperada futura entendi mas com relação ao índice de cobertura o que vocês esperam de comportamento ao longo do ano olha o índice de cobertura ele é um resultado ele é resultado dos nossos modelos de perda esperada e desempenho da carteira está certo é possível que ele fique igual ou até reduz um pouco se essa qualidade a gente ia atingir a qualidade esperada mas o que eu queria que vocês entendessem e até no futuro melhorassem essa análise é que existem outras métricas para você ver o índice de cobertura e aí é olhar o índice de cobertura por faixa de atraso e nesses índices a gente continua sendo tão conservador e não está tendo nenhum tipo de piora apresentada na nossa carteira que leve a crer que seja necessário um eventual aumento na provisão não está ótimo não vocês estão acho que o banco está super bem provisionado está super confortável está ótimo obrigado nossa próxima pergunta vem de Eric Ito do Bradesco BBI bom dia pessoal tudo bem obrigado por pegar minha pergunta aqui eu tenho duas aqui do meu lado também a primeira é pensando um pouco na reversão de provisão cível que vocês fizeram eu queria entender um pouco mais para frente como que a gente pode esperar estar evoluindo e até se puderem explorar um pouco o que vocês esperam na outras receitas barras de despesas o que vocês incluíam estimativa disso para o guidance de vocês seria legal e a minha segunda pergunta seria um pouco de detalhes sobre essa rolagem de ratings das provisões se vocês tiverem um pouco mais de detalhes ia ajudar bastante obrigado é por favor Osvaldo e talvez o Marcos mesmo detalhe vamos Bom é Irani falando em relação às provisões cíveis a gente tem feito um trabalho constante de atualização e de checagem da adequação da provisão com backcasters permanentes e não temos nada de muito destaque para comentar sobre isso a não ser uma atualização aqui da metodologia que indicou esse resultado que vocês referiram eu aproveito aqui para comentar também que a gente está fazendo todo esse movimento de adequação de backcast de inteligência aqui da gestão de risco legal em relação às posições trabalhistas que a gente acredita que estão muito mais adequadas e controladas e cuja despesa a gente imagina que vai decrescer em consequência desse trabalho que nós realizamos nos últimos tempos Nossa próxima pergunta vem de Yuri Fernandes de JP Morgan E aí pessoal obrigado também pela oportunidade queria voltar um pouquinho no guidance sobre ROE e Long Growth eu acho que o banco tem muito capital muita liquidez como vocês sabem então acho que tudo bem vocês crescerem muito mas crescendo com ROE de 9 a 13 esses 24 a 29 de Long Growth de vocês é basicamente o banco está aumentando a alavancagem e tudo bem vocês tem 15% de tier 1 ratio é super alto e é quase tudo capital principal mas a minha dúvida é como que fica a política de dividendo porque se vocês crescerem esses 25 24 a 29 basicamente o banco vai consumir seus 200 pontos básicos de capital principal esse ano só pensando aqui no crescimento de RWA e 13 ainda é um número bom mas minha dúvida é assim isso muda alguma coisa para a política de dividendo o Banrisul vai seguir pagando 40% de payout acho que é só para entender um pouquinho como que fica a relação de dividendo com vocês com crescimento rápido e um ROE uma acumulação de capital relativamente baixa para esse crescimento e eu tenho uma segunda pergunta acho que voltando aqui no ponto do Flávio sobre provisão o cost of risk de vocês ele mostra algum aumento versus 21 e não é um cost of risk alto historicamente 2 a 3 ele é um cost of risk bem razoável mas o ponto é dado que a carteira cresce 24 a 29 provisão vai crescer seus 24 a 29 também entendeu porque se for no bottom do guidance deveria pelo menos provisão crescer em linha com a carteira de crédito acho que é um pouco isso mas se vocês forem mais perto desses 2,5 a 3 que é a parte alta do guidance de cost of risk a gente pode ver a provisão crescendo muito mais que não parece ser o caso hoje com as informações que a gente tem hoje de asset quality não parece então eu queria entender um pouquinho mais esse range de 2 a 3 entendeu porque se você for pensar em provisão no P&L acaba sendo um crescimento grande e eu queria entender um pouquinho isso obrigado Bom Yuri sobre o payout não há nenhuma discussão hoje sobre a alteração do payout de 40% a gente teve que modificar o ano da pandemia por força legal mas depois que voltou a normalidade a gente continua com o mesmo gás com a mesma lógica de pagar mas isso também não está em estatuto se é uma decisão que é tomada a cada momento mas eu não veria razão agora para se mudar esse payout de 40% sobre a despesa da provisão poderia vir o Oswaldo ou o Marcos em relação a despesa de provisão eu queria de novo destacar que a gente não está abrindo mão de qualidade de carteira a gente não está abrindo mão de garantias necessárias e a gente está cada vez mais introduzindo e utilizando novos mitigadores de risco de crédito e obviamente você estando num momento onde você cresce e você cresce sem abrir mão de qualidade você tende um pouco a diluir isso e aí se a carteira estabilizar esse número vai entre aspas se ajustando mas a gente continua querendo que esses números são factíveis impossíveis tá bom e eu acho que só complementando a primeira parte da pergunta sobre crescimento de carteira vis-à-vis retorno sobre patrimônio é importante a gente ter presente que esse crescimento é projetado ao longo do ano bem como a dinâmica da de margem financeira então tu vai ter um primeiro semestre mais pressionado em margem então que esse crescimento de carteira ele ainda não vai ter gerado todo o benefício vamos chamar assim dele em receita líquida e tu vai ter um segundo semestre que a gente projeta com uma dinâmica bem diferente claro imaginando um cenário de de taxa de juros conforme o mercado tá trabalhando nesse nesse momento então mais uma vez a gente imagina dois semestres um tanto quanto distintos e inclusive na dinâmica de de ROI então esse esse guia de de nove a treze é um retorno anual né se a gente acredita com uma grande diferenciação entre os semestres não super claro Marcos obrigado pessoal e de novo assim vocês tem capital vocês tem liquidez e acaba gerando um benefício pro accrual de 23 né a carteira média de 23 deveria ser mais alta é só pensando nos moving parts porque de fato foi uma surpresa aqui pra gente vocês com crescimento tão com guides de crescimento tão acelerado então só pra tentar entender os diferentes moving parts aqui mas muito obrigado mas Yuri era só pra cumprimentar a gente tá projetando pra 22 o mesmo pace do segundo semestre de 2021 a ideia é que a gente vai continuar no mesmo ritmo maravilha Coutinho brigadão valeu nossa próxima pergunta vem de Carlos Gomes do HSBC sim bom dia duas perguntas no slide 12 os universos presentam a evolução de average payroll long rate do consignado eu não entendo não uma cenária sobre os juros que tem tido uma das coisas estadas no INSS e tem uma queda do juros dos préstamos estaduais ou municipais qual é a lógica começar de incrementar depois e diminuir ao longo do ano e que esperam que vai ser o juros não consignado no próximo ano obrigado Carlos poderia repetir a parte final da tua pergunta que ficou um pouco travada para nós por gentileza sim queria saber a expectativa da taxa de juros no consignado no próximo no 2012 perfeito é interessante essa pergunta e por isso a gente fez questão de demonstrar e colocar explicitar a dinâmica de preços do consignado quebrando por linhas ao longo do ano de 2021 ela tem uma um avanço no início do ano quando a curva de juros muda de patamar após isso o mercado segue muito competitivo muito forte sobretudo com as cooperativas que são muito atuantes aqui no estado do Rio Grande do Sul isso pressiona ao longo do segundo e do terceiro tri em outubro com a mudança expressiva da dinâmica da curva de juros a gente promove esse ajuste forte o mercado acompanha em novembro os números a gente acredita já olhando o mercado que nesse primeiro mês e meio ele segue um pouco de elevação o INSS teve um ajuste no teto para acima de 2% que o mercado de alguma forma também vem ajustando então a gente imagina ainda o INSS crescendo crescendo forte e o municipal onde tem uma competição mais forte em determinadas regiões ele ainda cresce mas eu não vejo num ritmo tão representativo imagino uma estabilização na faixa de 1,40 1,50 ao mês e INSS não ele deve encontrar o seu ponto de equilíbrio mais próximo de 1,80 1,70 talvez que essa deve ser estabilização da taxa de concessão isso é médio quando a gente pega o INSS que é gerado na rede de agências e na nossa rede de correspondentes tem alguma diferenciação aí mas a dinâmica é de alta para o curtíssimo prazo espero ter respondido de alguma forma ao final do ano o produto especialmente não INSS com um giro mais alto era menos lucrativo que foi no começo não? sim 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 esse final do ano que de 21 na faixa de 1,40 INSS deve ser imagino que o piso em 2022 ao longo do ano pode trabalhar com taxas pelo menos 20, 30 bits acima disso como taxa média de concessão que é importante de concessão de concessão né a taxa de concessão a carteira vai girando ao longo do ano então a concorrência principalmente tá desculpa olha aqui desculpa a concorrência a concorrência é principalmente das cooperativas no passado você tinha a caixa a caixa de taxa económica federal concorrendo pois é o caso é esse é um ponto ponto importante no INSS essa concorrência acaba sendo global ele tem uma dinâmica de preço mais uniforme mesmo as cooperativas trabalham com níveis de taxas um pouco mais elevados em compensação no municipal e no estadual a principal os principais players concorrentes aqui no Rio Grande do Sul tem sido as cooperativas a caixa em um patamar menor de representatividade temos uma pergunta vinda da internet do senhor Carlos Herrera da Condor Insider vocês tiveram alguma novidade sobre possíveis transação M&A spin-off relacionada a Banrisul cartões tem alguma outra subsidiária que vocês estudam fazer um spin-off vocês tiveram resultado estável na linha de receita de serviços e de tarifas bancárias como vocês estão vendo os concorrentes nesse segmento bom não tem nenhuma novidade sobre a possível consultoria dada pelo Edip Morgan sobre eventual transação não tem nenhuma novidade nada de novo que deba ser relatado não tem nada sobre isso sobre a questão da tarifa de serviço eu passaria para o Marcos a questão de tarifas de serviços a gente tem uma dinâmica de uma pressão ainda sobre tarifas de conta corrente e algum impacto ainda relacionado ao PIX embora isso no nosso caso seja menos expressivo sobre o ponto geral é importante destacar quando a gente olha o comparativo em base anual foi feito um movimento de migração da empresa de seguridade que aí de alguma forma pode distorcer quando a gente faz essa comparação de maneira anual e com relação a concorrente sem dúvida os entrantes ou bancos digitais são uma ameaça mais forte nesse setor mas a gente enxerga o banco muito bem posicionado e com produtos e serviços cada vez mais adequados às necessidades dos nossos clientes não havendo mais perguntas gostaria de passar a palavra ao senhor Cláudio Coutinho para suas considerações finais Bom agradeço a presença de todos nessa audioconferência na diretoria agradeço pelos resultados a todo nosso corpo funcional que sem ele não conseguiríamos lograr o êxito que logramos então continuamos todos aí focados e motivados em cumprir todas as nossas metas que nós nos propomos então agradeço então a todos a diretoria em especial do ex-presidente Erami e a todos os diretores e toda a equipe do Banrisul muito obrigado a todos um bom dia Obrigada a teleconferência do Banrisul está encerrada podem desconectar suas linhas agora tenham um bom dia e a todos os diretores